Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS que comanda a porra toda Eu machuquei o coração daquela bandida Que se dizia que o amor não existia Claro não foi minha intenção te fazer chorar Mas depois que sento uma vez não consegue parar Mas depois que sento uma vez Sei lá, sei lá no que ela deve tá pensando Tá se enganando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta depois sai andando Primeiro, primeiro tu senta depois sai andando Primeiro, primeiro tu senta depois sai andando Quer saber de namorar eu tô com outro plano Primeiro tu senta depois sai andando A bebê mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Ela mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando Ah, ah, que da hora Ah, ah, que da hora Tem peitão mas não tem bunda Então salva na espanhola Ah, ah, que da hora Ah, ah, que da hora Tem peitão mas não tem bunda Então salva na espanhola Ah, ah, que da hora Ah, ah, que da hora Tem peitão mas não tem bunda Então salva na espanhola Eu machuquei o coração daquela bandida Que se dizia que o amor não existia Claro não foi minha intenção te fazer chorar Mas depois que sento uma vez não consegue parar Mas depois que sento uma vez Sei lá, sei lá no que ela deve tá pensando Tá se enganando Quer saber de namorar? Eu tô com outro plano Quer saber de namorar? Eu tô com outro plano Primeiro tu senta, depois sai andando Primeiro em meio tu senta, depois sai andando Primeiro em meio tu senta, depois sai andando Primeiro em meio tu senta, depois sai andando Quer saber de namorar? Eu tô com outro plano Quer saber de namorar, eu tô o outro mano Primeiro tu senta, depois sai andando A bebê mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Ela mal chegou na goma e já quer tirar o descanso Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando, acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Acorda tomando, acorda tomando Tá com sono? Tá com sono? Corta tomando, a conta tomando Faz um chupiquete gostosito, baba pica Ai que delícia o buquete dela melipa Ai que delícia o buquete dela melipa Faz um chupiquete gostosito, baba pica Ai que delícia o buquete dela melipa Ah, ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão mas não tem bunda, então salva na espanhola Ah, ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão mas não tem bunda, então salva na espanhola Ah, ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão mas não tem bunda, então salva na espanhola Dei, Gustavo da Face, que tomada porra toda